E aí pessoal, Alexandre, eu quero mais uma vez com vocês e amanhã vai sair outro vídeo, eu quis fazer esse vídeo agora porque eu fui viajar para o casamento da prima da minha esposa, e aí nós voltamos agora e eu vi os comentários do último vídeo que eu postei na Universidade Marketplace, onde eu comentei que eu estava partindo do mercado em Vilsful e algumas pessoas sensatas entenderam o que é a visão para o lado empreendedor e outros que não sei se eu posso enquadrar em acéfalos, mas eu acho que não, eu acho que são um pouco inteligentes, vamos dizer assim, não entenderam o que eu estou querendo mostrar e o que eu vou mostrar no canal, efetivamente, tá? Algumas pessoas, vocês vão ver o documentário, algumas pessoas me chamam de vendido, outras uma tal de Luciano que nem me conhece, se é da cultura dessas pessoas se venderam é da minha cultura, tá? Embora cada um faz o que quer com a sua vida, tá? Aí eu decidi fazer esse vídeo porque assim, eles me cobraram, algumas pessoas, o vídeo teve 1.300 visualizações e 29 comentários, eu respondi todos, no celular é um pouquinho ruim para responder porque não marca a pessoa, então não sei nem se eles vão ver, mas provavelmente esse vídeo eles vão ver. Aqueles caras bravos porque eu vim falar do mercado em Vilsful, tá? Alguns caras entenderam, algumas pessoas entenderam e eu achei interessante que tinham pessoas que compreenderam isso, mas qual que é o negócio? Eles me cobraram que assim, ah, mas você não estava bravo com o Mercado Livre? Ah, mas você não tinha campanha? Ah, isso. Aí eu pergunto para vocês, na verdade, e a campanha? Como que a campanha está? Porque eu, Alexandre Nogueira, coloquei um domínio no meu CPF, certo? Movimentei os youtubers, porque quem começou isso fui eu, efetivamente, tá? Coloquei todos num grupo para a gente poder fazer. Nós expusemos a nossa cara, nós expusemos o nosso posicionamento, eu fui o que mais postei o número de vídeos, mas os outros também postaram, pedindo uma posição do Mercado Livre e cobrando mudança, tá? Mais de 100 mil pessoas diferentes, mesmo que as audiências se cruzem, tem muitas pessoas diferentes, viram os conteúdos. Nós não chegamos a 10 mil assinaturas no nosso abaixo-assinado. Na manifestação, a primeira manifestação, efetivamente, eu apoiei, compartilhei nos meus perfis, postei um vídeo chamando para uma manifestação, não tinha um, até onde eu vi as lives, não tinham 200 pessoas. Então, eu acho que antes de mais nada, antes da pessoa vir me xingar de vendido, ela tem que olhar para dentro dela mesmo e entender, porque eu parei o conteúdo do meu canal por mais de 20 dias, fui o único YouTube que fiz isso, o único YouTube, certo? Os meus vídeos eu consegui por um caminho, que não interessa qual, mas que eles chegassem até a mão do estéreo, todos os meus vídeos, aonde eu comparei frete, aonde eu mandei a pessoa não comprar no Mercado Livre, todos, todos eles. E aí, eu sou o vendido? Ou o vendedor que é desunido? Agora, eu não vou parar o meu canal, ok? Por causa disso, e muito menos eu vou parar a minha empresa, porque antes de eu ser o Alexandre, Universidade de Marketplace, Universidade de Mercadonautas, eu sou o Alexandre dono de uma empresa, que possui sete funcionários, que tem que pagar imposto no final do mês, que tem que pagar empréstimo, que tem que pagar, que tem que ter fluxo de caixa para vender, com isso precisa ter venda. Então, realmente, se você acha que, se na sua cabeça você acha que o correto é você cruzar o braço, vai no banco e fala para o seu banco, ó, eu estou numa campanha contra o Mercado Livre, eu não vou pagar esse mês, não, no empréstimo, ou eu estou numa campanha contra o Mercado Livre, eu não vou pagar salário do meu funcionário, deixa ele me pôr no pão, vou chegar lá no juiz, vou dizer que eu estava brigando com o Mercado Livre, e que como eu estava brigando com o Mercado Livre, meu funcionário tinha que entender, porque afinal ele tem conta para pagar, né, mas paciência, ele vai lá e justifica depois na CPFL. Então, se vocês estão seguindo, se as pessoas comentaram, não são todas, pelo amor de Deus, mas cada um sabe a carapuça para quem serve, mas se vocês estão seguindo o meu canal, igual um cara colocou me desinscrevi, fa com Deus, cara, porque se você está seguindo o meu canal para ouvir só o que você quer, paciência, e se você não tem a visão suficiente para entender que quando eu venho falar de um mercado em Vilsul, quando eu venho falar de um B2W full, o full film deles, que eu citei, que eu recebi a proposta e ainda não aderi, porque eu tenho que fazer uma coisa de cada vez, se eu vier falar de um B2W Coleta, se eu vier falar de outros Marketplace, Bling Integrado Colist, como eu falei, evento de Marketplace, se isso não é conteúdo relevante para ti, se você quer que eu fique gritando aqui só, Mercado Livre, meu dinheiro, não vai ser isso que eu vou fazer, cara, sinto muito, tá, me perguntaram sobre o que o Mercado Livre está dizendo, a mesma coisa sempre, que vai vir, vai vir, vai vir, vai vir alguma coisa, mas não tem, foi a maior taxa de todos os tempos de cancelamento de venda, então, sem os vendedores perceberem, maior do que todas as campanhas que foram criadas, o movimento de cancelar as vendas onde não tem rentabilidade, foi o movimento mais forte para impactar o Mercado Livre, eu sou vendido? Eu estou cancelando minhas vendas também, amigão, a diferença é que eu estou buscando vendas, eu não vendia nada na Amazon, eu fechei um mês focado com quase 5 mil reais vendido e começando a subir, eu não vendia na Amazon, eu não tinha produtos para a Amazon, eu fui atrás de produtos para atender a Amazon para começar a vender, certo? Falei da integração com o Bling da Olix, ah, mas para mim é difícil, cara, paciência, entendeu? Aí teve um outro cara que comentou assim, ah, vai começar a pagar imposto no Mercado Livre, eu já pago imposto, amigo, eu já recolho 100% do meu imposto, já tem lá bonitinho, entendeu? Então, para mim não muda, não estou julgando quem não faz, quem faz, não estou aqui para isso, nunca julguei na verdade, entendeu? Só que para mim não muda, então antes de olhar qualquer outra coisa, eu olho para o meu negócio, para o meu negócio, tá? Antes, são empresas diferentes, são empresas diferentes, ok? Então, se você entendeu o conteúdo do canal, continue seguindo o canal, entendeu? Porque eu acho que o que eu vou falar, ah, eu vou para o full, ah, mas eu estou bravo com o Mercado Livre, se o Mercado Livre vier te trazer 100 mil de vendas porque você foi para o mercado e envia os full, você vai ficar feliz, cara. Ah, mas os pequenos, tá bom, cara, a gente tem que lutar por eles, mas o pequeno vai pagar a minha conta, se eu não conseguir pagar a minha conta no final do mês, porque eu vou cruzar meu braço, porque a Luciana da vida, estou falando dela porque eu só lembro o nome dela, da criatura, porque ela vim me chamar de vendido, amigona, se vendido é pensar na sua empresa, então empreendedor tocou de nome, se vendido, eu não fui desonesto com ninguém, ok? Eu estou fazendo o que cabe para a minha empresa e buscando o faturamento dela, se você não entendeu isso ainda, realmente você não tem empresa, e se você tiver empresa, que eu nem te conheço, né? Você acha que eu sou vendido, eu posso achar que você é uma falastrona, pode ser, então assim como outros que tiveram lá, na Céfalos, então entendam isso, vou falar de coisas, vou falar sim de mercado vício, mercado de full, vou falar sim, tá? Vou falar de B2W? Vou falar, vou falar de tudo, se você não gosta da B2W, se você está bravo com a B2W, agora esse tempo atrás do Alex, o cara veio chamar o Alex de picareta, porque o Alex falou para ele que vender, que falou nos vídeos que B2W vende bem e ele não conseguiu vender, a culpa é do Alex, sendo que tem gente que fatura mais de um milhão no B2W? A culpa é do Alex? Então vamos começar a pensar um pouquinho, se o vendido sou eu, se o burro é você, para quem serve, tá gente? Pelo amor de Deus, esse vídeo não é para todo mundo, tá? Eu sei que muitas pessoas entenderam, tá bom? Então vamos pensar, ok? E se você, infelizmente eu tenho que falar isso, para as pessoas que não, se você não gosta do canal, corte da rua, serventia da casa, pode descurtir, porque eu quero pessoas que pensem no seu negócio para frente, tá? Não quero baderneiro, se eu quisesse baderneiro, eu estava no MST, MTST, eu estava lá gritando sem saber porque eu estou gritando, se você quer isso, não é no meu canal que você vai encontrar, tá bom? Para as pessoas que gostam do meu canal, para as pessoas que me acompanham, um grande abraço, para quem não gosta também, um grande abraço, paciência. E desejo a vocês o dobro que vocês desejam para mim, sempre, tá bom? Segunda-feira agora, novo vídeo do canal, esse ficou um pouquinho mais longo, e espero que vocês tenham entendido, tá bom? Segunda-feira eu vou começar a falar um pouquinho de outras coisas, que vem um pouco de encontro já com isso que eu li nas mensagens. Quem usa cabresto é cavalo. Valeu!